A gente já encontrou a alça e a alça. É? Rafaela. Não tira não, filho. Vamos ali. Aham. De novo, vem. Por aqui, ó. Aqui é o lugar de pagar, ó. E tem uma feta. Olha, tá uma vela forte. Tá vendo? Fala com ela. Fala. Ela tá toda suja de lama. Tô comendo grama. Olha o pelo dela. No pelo dela. Fala assim, oi Capifara, tudo bem? O que você tá comendo? Vamos ver a zebra? Conta aqui, ó. Conta aqui no celular. Fala, agora eu vou ver a zebra. Eu vou ver a zebra. Olha aí, zebra. Vem cá, filho. Vem cá. Vem cá, ó. Ela é pereciosa. Ela tá rolando. Vem cá, ó. Obrigado.